Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emília e eu trouxe um conteúdo bem bacana pois enquanto eu estava trabalhando eu acabei encontrando o filhote de copo não consegui manusear ela tanto mas ela nos faz pensar e aprender a diferença da jararaquinha ou papalesma ou filhote de jararaca porque elas são muito parecidas vamos ver? mas antes não se esqueça de se inscrever e dê aquele like porque é muito importante para o canal então como vocês vão ver aí no vídeo a jararaquinha ou a papalesma ela tem essas colorações igual da jararaca só que a gente vai comentar agora a diferença delas primeiro, a cabeça do filhote de jararaca ela é triangular e já da papalesma é arredondada isso é uma regra que muitos dão para as peçonhentas e as não peçonhentas aqui no Brasil há exceções mas nesse caso é isso em segundo são os olhos a da papalesma ou das não peçonhentas ela é bem arredondada e a parte preta também já da jararaca ela tem um fiozinho assim sabe? na parte preta dos olhos terceira a cauda das peçonhentas elas não diminuem gradativamente elas o corpo é daquele tamanho né aí daqui a pouco ele já fica fino já das não peçonhentas a nossa papalesma que foi encontrada ela, como vocês podem ver ela vai, começa e vai diminuindo gradativamente esse também é uma das características e a quarta que é onde a gente mais foca para poder separar porque daí não há exceção são as focetas loreais esses órgãos eles servem tanto ele é um sensor né para medir temperatura de animais endodérmicos animais que tem calor e ele é muito sensível então qualquer movimento de calor a serpente já lhe sente por isso que é muito difícil encontrar ela no meio da mata e na papalesma eu pude verificar e tudo mais ela não tem as focetas são abaixo do nariz e como pode ver as cores que são bem parecidas só que daí a jararaca ela é um pouco mais definida essa parte preta ela é um pouco mais tem um a cor preta como se fosse um V espero que vocês tenham gostado a gente não indica que ninguém fique mexendo em cobra né mas é muito importante e eu tenho certeza que vocês gostam de diferenciar quem é quem então passem esse conhecimento para frente a papalesma ela não é uma cobra violenta ela vive nos jardins come caramujo né porque ela é conhecida como papalesma ou seja ela é uma controladora de pragas ela se né ela tem essa característica igual da jararaca já para assustar mesmo e ela acabou ficando ali na rua perdida né mas quando passei lá ela já não estava mais eu agradeço vocês por ter assistido esse vídeo e de novo eu comento para que vocês deem aquele like e se inscrevam no canal tá muito obrigada gente tchau tchau